Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli e eu sou a Maísa Venditelli do canal Família Venditelli e hoje um vídeo bem interessante aí para que você fique esperto com algumas palavrinhas diferentes que temos cá em Portugal então, roda a vinheta! É isso aí pessoal, bom, a gente decidiu fazer esse vídeo, a gente já gravou lá no começo quando a gente chegou, lá no começo foi as primeiras palavras que a gente viu de diferente e agora como a gente já está há um tempinho aqui, nós trouxemos uma maior quantidade de palavras nós trouxemos 17 palavras que são extremamente importantes vocês saberem, já vir para cá sabendo mesmo quem vai vir a turismo, já vem sabendo essas palavras para vocês não ficarem aí perdidos é fácil até aprender essas palavras, né? Então vale a pena, tá bom? Vamos lá, primeira palavra que eu vou começar a perguntar ao Rodrigo você sabe o que significa boleia? Boleia! Bom, eu acho que quando na época eu não tinha carro eu pegava muita boleia com a minha irmã, hein? Eu também já peguei muita boleia por aí Boleia é carona para você que está vindo aí do Brasil, tá bom? Exatamente! E se eu disser, Rodrigo, que eu estou indo numa casa de tágio? Trazendo um pouquinho para mim fazer um churrasco, tá bom! Exatamente! A casa de tágio aqui em Portugal é açougue A próxima pequena... a próxima palavra é... vamos comer um pequeno almoço? Hum... eu gosto de pequenos almoços Eu também adoro um pequeno almoço, aqui é um café da manhã Break fast, pequeno almoço Quando eu falava pequeno almoço eu imaginava assim, um pequenino bife Uma colher de sopinha de arroz Um almoço pequenininho Mas não, é o café da manhã Pequeno almoço Essa palavra no começo era muito difícil de eu lembrar, tá? Mas essa palavra é extremamente importante porque eu tenho muita gente que não entende Casa de banho, se você chega no restaurante e pergunta onde está o banheiro Já aconteceu de eu falar onde está o banheiro e a pessoa não entender Então, realmente, casa de banho é uma das palavras principais que vocês precisam saber para vir para Portugal Quando eu falo, olha essa rapariga Eu estou falando no sentido pejorativo, Rodrigo, ou não? Com certeza não! Rapariga aqui é uma menina, uma moça, uma moçoila Uma pessoa do sexo feminino Eu sou uma rapariga Ah, maravilha Bom, e se eu falo que o Rodrigo é um gajo muito bonito? Primeiro dar é mentira Bom, gajo aqui em Portugal, pessoal Rapaz, menino, moço, garoto Então, do mesmo jeito que... é o feminino de rapariga Rapariga, gajo Eu adoro essa palavra, gajo Eu falo o tempo todo do meu trabalho Gajo, aquele gajo, ninguém pro gajo Feminino de rapariga foi ótimo É, o feminino de rapariga, rapariga é mulher, gajo é homem E se eu falo, Rodrigo, que o carro que você comprou é muito fish Fish não é de fish de peixe, tá gente? Eu achava que era fish de peixe Mas é fish é F-I-X-Z Fish Fish é legal, é cool, bacana Bacana E giro É fish Giro é fish Fish é giro Também é legal Bom, e se eu for pegar o meu carro novo que eu comprei Que já saiu vídeo aí no canal Quem quiser conferir, pode vir aqui nos vídeos anteriores E vou pôr um gasóleo no meu carro Bom, tá errado que o nosso carro é índio Gasóleo, pessoal, é diesel, tá? Diesel é gasóleo, cá em Portugal É E quando você quer perguntar se a pessoa entendeu algo? Acho que eu não percebi, é só a pergunta Exatamente Perceber é entender Então se você falar eu não entendi, aqui é eu não percebi Se você falar eu não entendi, a pessoa vai perceber A pessoa vai entender Pelo fato da cidade, das pessoas cá em Portugal Ter um contato com o português brasileiro Muito mais frequente que o nosso Com o português original Com o português português Então as pessoas vão perceber, vão entender Mas é interessante você sempre prestar atenção aí Nessas pequenas palavrinhas, nessas sutilezas da vida Exatamente Agora é uma palavra que eu gosto muito Às vezes o Pingo Doce, que é um supermercado daqui de Portugal Me manda uma mensagem assim Nas compras acima de 50 euros você ganha um cabaz do Pingo Doce Cabaz é da hora hein O que é um cabaz? Cabaz é o equivalente a cesta aí no Brasil Mas é voltado pro Natal Então cabaz natalino, cabaz de Natal Não necessariamente Cabaz de Natal é uma cesta de Natal E só cabaz é uma cesta com alguns produtos Mesmo Eu adoro Às vezes o Pingo Eu já ganhei dois cabazes do Pingo Doce O Rodrigo ganhou um cabaz da empresa que ele trabalha Que eu vou te falar, viu? Até o uísque veio Olha, podia ter cabaz todo mês lá na minha empresa Nossa, que cesta, gente Pensa a Deus E em dezembro As crianças costumam pedir algo pro Pai Natal Quem é o Pai Natal? Pai Natal é o equivalente ao Papai Noel Pai Natal é o jeito que fala cá em Portugal Agora, o que as crianças ganham do Pai Natal? Você sabe? Que elas pedem? Não, elas ganham prendas Os presentes que o Pai Natal traz Os presentes que são trocados entre amigos Entre familiares São as prendas de Natal Muito bem E se eu falar que eu vou tomar um duche? Duche? Uma duche Tomar um banho É duche? É, às vezes eu vejo em séries aqui Que tem a legenda em português de português E é banho Vou tomar um duche Então tá É Ai, eu não conheci a duche Eu vou lavar a louça É verdade Algumas palavras cá em portugal Troca-se o U pelo I OIÇO LOIÇA Tá? Então, fique atento a esses detalhes Então, louça é loiça Máquina de lavar louça Máquina de lavar loiça E quando você vai deitar fora o lixo? Você vai botar ele deitadinho lá? Como que é? Melhor não fazer isso, senão a polícia vem na sua casa te multar Mas deitar algo Deitar fora Deitar fora É quando você vai jogar fora Eu vou deitar Não pode deitar isso aqui Não pode jogar isso aqui E quando eu falo que o dia foi fogo? Fogo Fogo foi difícil Que fogo Que chato Agora Não sei se tá aí na sua lista Mas já que a gente falou do deitar E quando a gente vai levantar alguma coisa? E aí? O que que é? Vai retirar Vai levantar Eu já sabia, né? Vou levantar a minha residência Quando eu ia levantar os alvarás Aí a gente já sabia, né? Essa palavra levantar dinheiro Retirar o dinheiro Essa eu já conhecia antes de vir pra cá E a última palavra aqui Nós compramos uma viatura Viatura de polícia? A gente tá andando agora pro carro do bombeiro Pessoal assista aqui no canal Não, gente Viatura É o jeito que o pessoal fala aqui pros carros Os carros normais Então são as viaturas Em vez de falar Meu carro A minha viatura É o jeito que fala Aqui em Portugal Não Não compramos um carro de bombeiro Tá? Embora eu acho muito gira Muito fixe Eu não comprei um carro de bombeiro Bom, se você assistir esse vídeo até aqui O meu O nosso Muito obrigado E um recado muito importante Que ela sempre dá em todo vídeo Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Ative o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Curta Comente o que você achou Se você tiver outras palavras Que a gente ainda não conhece Comenta aqui embaixo Compartilhe também Com seus amigos E também não se esqueça De ver os vídeos anteriores Tá cheio de vídeo aqui Pra você ver Tem bastante conteúdo Bom Todos os nossos vídeos Sem exceção São gravados em 4K Não esquece de ativar aqui No seu telemóvel Que é o equivalente a celular Já que estamos falando em palavras diferentes No seu tablet No seu televisor Ativa aí Pra você poder assistir a gente Sempre na mais alta definição E resolução De imagem Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau